E aí clã Chaldão aqui, hoje a gente está vindo com Slime Rancher 2, jogo indie de simulação de fazendinha de slimes, a gente conseguiu o acesso antecipado a ele, ainda não saiu para todos os consoles, a gente pretende jogar um pouquinho, vamos lá? Está em português, do jeito que está, está ótimo. Aqui a nossa menininha correndo atrás do Slime. Depois de um longo dia no rancho, Beatriz Lebou saboreava um copo de suco de cenoura enquanto observava o porto sol no mar de Slime. De repente um barco vazio chegou com o docaz trazendo uma carta misteriosa. Você explorou a borda muito distante das margens empoeradas do Recife Árido até os confins do perigoso deserto de vidro, Beatriz Lebou. Mas ainda há lugares para descobrir. A ilha arco-íris espera por você. Suba a bordo se estiver pronta para uma nova aventura. A ilha arco-íris, sem nem pensar, Beatriz embarcou no navio entusiasmada pelo mar de Slime até que encontrou uma ilha diferente de tudo na borda muito distante. Árvores, rovazos e montanhas e uma miríade de cores que dançavam e tremulavam como um sonho. Ao explorar o docaz, ela encontrou um solário abandonado com visita para o resto da ilha. E curiosamente já estava equipado com tudo o que uma rancheira de Slimes como ela precisa para capturar os Slimes. Começaram a criação e construíram artefatos. Que isso, que isso, o jogo é sobre isso. E assim começa uma nova aventura. Beatriz calçou as botas, preparou o Vakpak e partiu para explorar a ilha arco-íris e descobrir seus mistérios. É um tutorial simples. Dá um engasgo danado, pular e correr. Vamos aspirar o Slime. Slime rosa. Vamos aspirar os Slime rosas que estão espalhados por aqui. Eles são bem bonitinhos. O aspirador tem um limite, né? Vocês podem ver aí embaixo. Tem a casinha dela, parecem as casinhas do Dragon Ball. E aqui é onde você descarrega os seus Slimes. Eles ficam aí, curtindo a vida. Dieta, fruta, legume e carne. Esse jogo tem essa Slimeopedia. Onde ele te ensina algumas coisas e mostra todas as informações que você precisa. E também os Slimes que você captura. Que tem a dieta e a comida favorita. O objetivo do jogo é fazer todos os upgrades da sua fazendinha. Capturar Slimes, alimentá-los. E explorar. O jogo é para se divertir apenas, sem estresse. Olha a galinha. Alimento saboroso obtido. Sério? Olha o louco. Comeu a galinha. Pintonto. Muito bem. É bonito. O cenário é bonito. Eu acho que está um pouco mais bonitinho que o anterior. Aqui nós temos as cenouras. Você vai coletando para depois alimentar seus Slimes. Aqui é tipo um... Acho que as cenouras vão renascendo. Passa os dias, né? Você pode ir na sua casa dormir. Vamos aspirando tudo. Aqui tem umas frutas diferentes. Fruta Pogo. A fruta mais comum da borda e a mais deliciosa, dizem. Tem uma cara ótima mesmo. Esses Slimes vão vindo do... Olha que bonitinho. Slime é o godão. É um coelhinho. Muito bonitinho. Vamos olhar ele no ambiente. Dieta legume. O que é isso aqui? O que está escrito? É necessário aprimorar o coletor de recursos. A gente foi andando, andando, andando. Oh, oh. Só absorvendo coisas. Olha lá. Os Slimes no seu habitat natural. Achei bem bonitinho. Esse Slime de coelhinho. Não lembro. Eu acho que o anterior só tinha Slimes... Por cores diferentes, né? Eles não tinham nenhum formato. Vamos só capturar Slime. Eu vou fazer algo. Um momento. Muito bem. O que é isso aqui? Drone de pesquisa. Acessando GG Registros. Bem, aqui estamos de novo. Estou enviando os drones para os locais de conhecimento originais. Começo a trabalhar assim que eu confirmar as condições. São as mesmas. Esse lugar ainda me lembro de me maravilhar com esses campos de arco-íris. Parecia um lindo sonho. E acho, de certa forma, foi. Porque acabou cedo demais. Vamos lá. Nós temos uma capacidade de coleta. Olha só. Isso aqui São os Plorts. É isso que faz você dar upgrade no seu... Nas suas coisas, né? Já temos bastante recursos. Vamos voltar para a base. Vamos jogá-los daqui. Deu ruim. Deu muito ruim. Vou colocar cenourinhas para eles. Não, frutinhas. Está vendo? Agora eles dropam esses Plorts. Mas como você está com o inventório cheio? Não tem problema. Inventário. Não pode deixar os Slimes por aqui. E se eu não me engano, você não pode cometer esse erro. Não. Não. Eu acho que os Plorts aparecem conforme eles vão comendo. Vamos lá na maquininha. Tem uma estrelinha. Tem uma estrelinha. Quantos Slimes comem? Eles produzem Plorts. Ao mercado de Plorts para vendê-los. Resolve o básico. Eu não entendi muito bem, viu? Eu joguei os Plorts, mas... Aumentou aqui? Ah, não. Ganhei moedas. Ganhei moedas. Fazendo mais um teste. Vamos dar uma olhada aqui. Que deve ter algum Plorts. Não deve ter, não? Aqui é o Plorts. Aí. Plorts nada mais é que o Pocu do Slime, né? Está meio que evidente, não é mesmo? Agora vamos prestar mais atenção nas moedas. Que é 570. Ah. Essa aqui é a cotação. Está em alta. Está vendo? É o mercado financeiro dos... Dos Slimes. Muito bem. Ainda é de manhã. Ah. A gente tem os Slimes de Coelho. Colocar os Slimes de Coelho aqui dentro. O que acontece? O que acontece? A gente tem os Slimes de Coelho. E aí? A gente usou... Os Slimes de Coelho. Os Slimes vão se misturando também. Que coisa incrível. Ainda bem que a gente não corre nenhum risco aqui, 2 plorts, estamos no meio, eita, tamanho descer esse slime é muito grande, não cabe ali, acho que nossa capacidade de slime está chegando ao limite, não sei muito bem o que está acontecendo, mas eu acho que não é bom, vamos ver o que temos aqui, Vitor, telefone, alô, alô, Beatriz está me ouvindo, testando, tá, e não, esqueci de ligar a tela, é bom ver seu rosto, Beatriz, sente muito sua falta, estou muito animado com sua nova aventura, já tem informações que podem complicar as coisas, ontem à noite recebi uma mensagem de algum tipo de programa de inteligência artificial, está escrito o código, não reconheço, estou analisando aí, tenho certeza que essa mensagem foi enviada de onde você está agora, então recapitulando o barco misterioso, leva você para a ilha misteriosa e recebe uma misteriosa mensagem cifrada, é, use esse teleportador para casa, vai facilitar os estágios iniciais dessa jornada, uuuh, que maravilha, não foi tão importante falar com esse cara, não é mesmo? Retorno de emergência, será que é isso? vamos testar aí, olha só, um slime fosforescente, que bonitinho, dieta fruta, olha que legal, é bonito hein, nossa, o que é isso aqui? Ah, uma galinha, uma galinha, ali acho que já está um tonto, que maravilha, olha os florts, olha fora, tinha que pegar os florts, olha eles se misturam também no ambiente natural, não é por, não forçamos nada com a nossa criação, ainda bem, então está cedo, você anoitece cedo olha, misturou olha os florts são florts novos fruta pouco, tem muita coisa né, mas infelizmente a gente não tem é... a gente não tem espaço, são só quatro slots, e a dificuldade acho que é essa, fazer a gestão desses poucos slots olha, eles brotam, o que será que é aquilo ali? lords para todos os lados vamos fazer as vendas, vamos fazer as vendas e ver o que pode ser comprado dá uma olhadinha melhor aqui na nossa base, que já está uma bagunça de slimes ali, muito bem vamos jogar aqui e ver se eles misturam eles estão bem? acho que estou dando comida suficiente, não tem como saber, eu acho burral, olha só que beleza, aqui são as coisas que a gente dá para comprar aprimoramento, cercas mais altas garante que até o mais saltitante dá para comprar burral plantação galinheiro se eu não poder levar com você deixa armazenado incinerador legal, isso é um galinheiro a gente tem umas galinhas aqui mas é bem baixinho o galinheiro, né? bom, deixa elas aí galinha meio redonda, né? tem muitos slots mesmo, hein? que horas são? já é 10 horas, né? se a gente dormir agora, a gente vai acordar a gente vai acordar de madrugada, né? só dorme 6 horas aqui tem uma escadinha para novas coisas coletor de recurso, ressonância módulo cardíaco, núcleo de força botas de corrida, jetpack dilatador de tanque dilatador de tanque aumenta o número de unidades tanque extra muito bom e custa, hein? o que é isso aqui? definaria aqui eu já não sei para fabricar artefatos certo, certo, certo tem essas duas máquinas no subsolo estou achando que o subsolo tem mais coisa, viu? vamos explorar mais o ambiente acho que a gente não saiu muito desse círculo será que ela sofre dano de queda? é necessário aprimorar coletor de recursos deixar os pintinhos na natureza pode ser uma galinha diferente galinha esquisita parece um angola tem muita coisa para ser feita apesar de estar no acesso antecipado acho que é isso, né? para uma introdução nossa, eles estão pulando mais alto que a cerca vou deixar aqui uma fruta para as galinhas não sei se elas comem, mas tá bom eles não estão com uma cara boa não, viu? esses Slimes eles parecem estar bastante eles parecem estar com uma cara bem ruim babando acho que talvez a gente não saiba criar Slimes direito bom, eles estão muito chateados infelizmente a gente vai ter que pegar aqui uma galinha pegar aqui uma galinha não sei o que eu estou fazendo talvez a gente não precise de tantos Slimes assim o que eles estão fazendo aqui eu não tenho a menor ideia se está dando certo ou não a seca já está alta e de aérea escudo solar autoalimentador hum, olha só como é eu vi eles cuspindo aqui na casa uma gosma talvez eles danifiquem as coisas, viu? só que o mercado não está bom não, hein? as ações despencaram do port bom, acho que é isso, pessoal eu vou mostrar mais ou menos como é o jogo é bem bonito ainda vai ser lançado para todas as plataformas é um jogo para quem gosta de simulações se divertindo só diversão, não tem muito estresse mas o único estresse é o que você se proporciona por má gestão de recursos só igual a gente testemunhou aí com essa bela vista dos Slimes de Coelhinhos pulando a gente vai concluir o vídeo eu acho que a gente fez aí uma apanhada do básico do jogo o que tem que ser feito o que tem que ser feito acho que não mostramos nem 5% essa é a nossa Slime Page pegamos só 3, tem quantos? é um mol de Slimes para coletar fica assim pessoal, vocês gostaram? deixa um like aí para a gente se inscreva no canal da linha de nossos vídeos a gente joga jogos indie metroidvania e recomendações esse aqui é um jogo indie a gente recebeu do produtor do próprio desenvolvedor nos deu uma aqui fomos muito felizes com isso deixa um comentário aí para a gente a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo e fica assim, até o próximo vídeo até o próximo vídeo, viva amizade tchau